Jesus, eu não ando mais em trevas, já brilhou pra minha luz, contigo só nesse nome, Jesus. Em minha vida a esperança, de um dia entrar no céu, de um dia entrar no céu, eu já fui triste demais, agora tenho paz, a paz de mim. Eu agora sou de Deus, eu agora sou de Deus, eu agora sou de Deus, eu vivo só pra 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 Deus. Glória a Deus! Todo homem que é iludido, o inimigo atras, oferece muitas coisas, demais. Jesus é a liberdade Conquistou a tua cruz Ofendo só nesse nome Jesus A última esperança Desse mundo é o Senhor Entregue a ele O Deus A solução vai te dar Vem a comunhão O meu Deus é a alma Eu agora sou o dinheiro Eu agora sou o dinheiro Eu agora sou o dinheiro Eu tenho só pra Deus Eu tenho só pra Deus Eu agora sou o dinheiro Eu agora sou o dinheiro Eu tenho só pra Deus 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 Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele fala que não tem dons. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!